o mundo é ser ea tolenta com que tu conta pra tu nunca, nunca, nunca sei, ele dirigeu o mundo que tu conta pra ninguém, a causa de que tu conta pra que tu conta pra encerrar olha, mas agora tu conta pra tu e Disha e ele voltou para a pensa pra tu mas como tu conta pra tu e que tu conta pra tu eu não vou comprar a tua própria idiota o conceito de um trocho com o curto, eu tenho uma mausa você vai falar de novo se eu estou querendo usar a minha dela e eu não fiz Eu vou contar a minha vida o melhor ponto é que eu não soubesse eu pego para o gama Amém. 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 Seussurem 2 other 1, Pess... ...michristos. Amém. Amém. O que é que Deus te abençoe? Lá de Deus, o que eu lhe digo é o que eu posso falar? Não, eu não posso falar. Eu estou falando de quem está, eu não posso falar. Eu estou falando de quem está. O que é que é que você está no final, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso, o que você está no final do mundo. Mas eu acho que você está falando sobre isso, E aí, o que você quer dizer? Viva cora, chameleza, viva comelera. E toda a gente se ligue. Você não sabe se eu não vou falar? Você não sabe se eu não vou falar? Aqui, quando é o que fazemos? Quando ela se torna, ela se torna e se torna. Quando ela se torna, ela se torna. Quando ela se torna, ela se torna. Na kini nino, um barraga, vai falar que pia angana, fiam atracar. O antigo, o antigo, fazia o antigo, uma viva de Tino. Aqui é o antigo antigo, dizendo que pia angana é que o antigo é todo bom. O antigo, se o antigo dizia que o antigo dizia que o antigo dizia que serve um antigo. Então, o que eis que vocês sejam aqui a ura e 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 a para a ura. Os papais, vocês estão aqui para mim? Eles estão aqui para mim. numa mesma coisa. Mesmo người desse glory, j配 Handgara leurs diamantes, enquanto cáph政治 não tem deia que diga as pessoas que r Builders flogom flogom tudo Isso é lhe da sua própria vida. A glúteza é uma igreja que ele vai, e ele vai, mas nada do que possa. Então, ele vai. Mas é a igreja que ele vai, que ele vai, mas nada do que possa nos dizer. Mas os outros que ele diziam, se você não sabe que eu estou me ouvindo, se você não está me ouvindo. Porque você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo, mas a gente não sabe se você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo. Porém, Isso vai ser chamado de franquia Mas começamos a contar com esse avião Ele vai ajudar a se elevar Ela vai ter você Mas, para isso, ele vai ter O que é que ele vai maior É isso que você tiver A próxima, é que há uma coisa que houve A mensagem da pessoa Você vai ter deembaro a entrar no ouvido Tá bacana. Não vai slavery, não vai no topar. Porque não labor brilho. mas se faz um dinheiro que tem para um dinheiro que tem uma iluminação até que ela não vai perder eles não estão sendo tivados? os que a gente já conhece, não tem garantia? os que a gente me chamar e querer... o que? eles foram achados em casa não, o que a gente gosta de casa ele está falando em casa e ele se fechando ado. O que quer dizer com Deus, Deus pode dizer que está a casa assim. Por isso, você não acredita? Se você não escrever, o que diga, é que a palavra de Deus abriu. Jesus em barriga e ele vai ver. Ele disse que ele não quer dizer que o Senhor também quer dizer que o Senhor Dessa que o Cumeu Cristo, como o Cumeu é a minha própria palavra, o que eu estou sendo a palavra? Essa é a palavra. Você pode não pensar em nada. Você pode amar. Vamos dizer o que você faz para não. Como é que você está fazendo? Naveito, quem vai acreditar o seu jeito é ou não? Quem vai ser o nosso mundo? E quando o Cristo se torna, o mundo de Mouti Rangana e muito a gente tem. Mas ele não é o que diz o que o Cristo não está. Ele não quer dizer que o Cristo está a ser o que ele se torna. Mas ele não quer dizer que o Cristo não está a ser o que ele foi. O próprio que se o que é claro, é diferente. Eu falo que é importante que eu falo, quando eu falo, é diferente, e eu falo, eu falo. Agora, a gente vai pers Zheng for the Rings. Eu falo que não picou ninguém. Também entendemos que os dilamirão antes do que eu falo. A primeira pergunta é que os homens derrubus falam de, ou que os homens derrubus falam, mas o diavão para dizer, a questão disso é que existiam os homens daством da face. Sem dúvida que nos homens escritóram, ele pediu, os homens derrubus falam da geração de todos os homens. Mas é que as pessoas estão vivendo muito mais um auxílio de vocês que eles estão sendo manifestados. Por exemplo, a gente tem que falar sobre o que é que eles estão sendo manifestados. Então o que elas estão sendo manifestados, é que as pessoas estão sendo manifestados, Uma pessoa que lhe dá para fazer ao mesmo tempo é muito importante. Lhe... Então, como você diz, ele diz que ela faz essa sensação. O que uma pessoa que quer dizer? Ela faz isso e ela faz isso e ela faz isso. Que tem essa sensação. Mas elas estão comendo. Mas isso é como eu te digo. Eu me deixo de dormir na Somalia. É muito frio na Britaia. Somalia é muito frio, muito frio. Vocês estão comendo. Mas é. Agora, o que eu falo é? E o que eu falo? É o que eu falo é para mim. Então, o que você quer dizer, E é ele que o que a gente faz. Aqui tem a gente que está levando a sua mente. A gente vê que se vai levando a sua mente. Você não vai levando a sua mente. É a sua mente. Ela vai levando a sua mente. Gestão é uma pessoa certa que é uma pessoa certa, como é uma pessoa certa. A pessoa certa se diga. Ela disse que ela era uma pessoa certa, ela era uma pessoa certa, ela era uma pessoa certa. Esse é um fato de eu estarmos vivendo a pessoa certa. Mas o homem que ele tem que serão atuados Ele tem que serão atuados Então o homem que a falar é que o homem é que é muito bom É isso que você quer dizer É isso que você quer dizer Você quer dizer que o homem é muito bom Você quer dizer que o homem é muito bom E aí o cara das coisas que você quer dizer se você quer dizer, Nao se tornou chassado. Agora, à noite, o que se tornou chassado éenseniro. Só que não era normal. Agora se tornou chassado, se tornou chassado. Mas a gente lembrou que fez o que disse no chão. Só se tornou-se. Nunca tu lhe diria como seu filho, mas o teu filho de mim. Eu te dico. Ela disse que errou. você deve falar em uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Você quer dizer que você não precisa de você, porque você quer dizer que você está aatione de uma obra diferente, enquanto você precisa de uma obra nesta. Que ela me chamou. Número que ela me chamou. Que alguém não quer colocar no pé. Aí você vai me chamando. Aí você vai me chamando de um enquanto de casar. Como você quer fazer agora? Vídeo que alguém te chamou. Você fala que você quer fazer. O que você achou? O que você achou? O que você acha? A gente já fez um lado por outro lado, a gente fez um lado, mas a gente fez um lado para a gente e se juntou com uma bota. É assim? A gente fez um lado, mas ele fez um lado. Mas o que você achou? Não tem? Porque a gente faz um lado para a gente, porque o que você achou? O que é isso? Então, para que você venha atuando, você vai ser uma pessoa que não vai estar em casa. E você vai fazer isso. Por isso, você vai fazer isso. E se você vai fazer isso, ele vai ter uma pessoa que não vai ser a pessoa que vai ter deploma. Porque é uma pessoa que não vai. Você vai ter deploma. Porque você vai ter deploma. E a gente não sabe que ela não sabe se não se sente. O que o que ela faz é? Ela está fazendo a vida de um filho de um homem e não fazemos. Ela fazemos o que ela fazemos. Ela fazemos o que ela fazemos. E o que ela fazemos? Quem sabe que ela fazemos? Ela fazemos o que ela fazemos. Ela fazemos o que fazemos. E aodicea não lhe parece o mesmo, não lhe faz o mesmo que eu não lhe. Ela diz que está curando o mal no mesmo, e dá para o mal. Nós temos que ter o mal no mesmo tempo e estar a alらussia. E um homem que precisa muito, um homem que está dizendo que não há um homem, mas, um homem que está dizendo que não há um outro homem, não é uma mulher que está arrumada, não há nada, . . . . . . . . Bom dia. Ele dizia que a nosa escuta era de férias e que as pessoas não possam haveria isso. Ele dizia que era um amigo de Deus. Jesus nos dizia que era um amigo de Deus. Ele dizia que era um amigo de Deus. Ele dizia que era um amigo de Deus. Amém. 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 Ela disse que queria fazer a minha palavra. Ela disse que era uma pessoa que não era eu. Agora ela diz que ela viu que a minha consciência estava levando junto com a minha casa, minha companhia não era pelo amor de a minha casa. Outra pessoa disse que vinha com o dedo para fora. E agora, oi? É a ideia de eu estar lá nesta casa. Como é que eu escolhi a Varro? Onde está isso? Beleza! Porque o fato de eu falar em casa, o que eu falo é a sua mulher, a tua mulher, te dizer... O que é que eu acredito? Temos que ficar com ela da vida. Eu tenho que ser esse mundo. o que, e o que você pode fazer com o que está acontecendo, e agora já está na frente. E o que você está dizendo, você sabe que o que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com que você possa fazer com ele? Você está dizendo que o que você está fazendo com ele? O Abra do Criado O Abra do Criado E dizemos que Jesus coranteu Dizemos que você adup드�asse générations Muita nessa data Em termos de manga Os maiores d E senhores d ESPA A fazer realmente conviver Estar não é Legendal apresentado Seu sábado Euo Pagano Eles não commencé Mas, quando a gente tem que ver a gente, ela faz um nome dele e dizia. Você sabe? A gente diz que Jesus, Jesus disse o Senhor Jesus, e ele disse que era para ele, que era um avião. Quando Ele disse, ele disse, ele disse que ele estava fazendo isso. Ele disse, o Senhor Jesus viu, mas ele disse que ele disse que ele disse, que ele disse que ele disse que ele disse, que ele disse que ele disse, que ele disse que ele disse, Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é que você faz? Você faz isso, que você faz isso, a gente sempre faz isso. Você nunca sabe se mudar de uma forma, mas com você, ou seja, se você faz isso, a gente faz isso. Mas a gente tem que fazer isso, o que você faz isso? A primeira coisa, o que existe nos indivíduos, não quer dizer, para que a vida seja gente, não quer dizer que a vida há a vida. Quando a vida era terно de tudo, em tudo está no mundo. Você não está dizendo que, em Sadio, não pode ser a vida. Eu quero te dizer que é muito bom. Não vai deixar de dar cuidado. Mas eu não vejo que é isso. Não vale as regras. Eu gostaria de não sair dessa maneira de mostrar tudo para fazer isso. Mas tudo pra fazer isso. Eu mesmo com certeza será que é assim, e agora eu posso dizer que não está nao. e a gente não sabe mais como essas pessoas que estão acontecendo, que elas são iguais. Aleluia! É isso que você quer dizer. Mas não é isso? Não é isso? É isso que você quer dizer. Quando você está comendo a gente, você está falando que você está comendo com o cliente. A gente está comendo com o cliente. Verão, eu falo agora, porque eu falo agora. Mas quando eu falo agora, eu sempre falo, eu falo agora porque eu falo agora. Eu falo agora que vai fazer? Não vou fazer isso... Não vá fazer isso. Então se eu falo agora, eu falo agora, para tirar o caíso, como eu já, Яcon. Então, eles falaram que tem uma boquinha e tem uma boquinha para que não se faça. Depois da semana, ela vai se vai se fazer. Não se fala, se ele não se faz. Mas nós falamos de uma boquinha, mas essa é a gente. Eu não falo de uma boquinha. Mas é uma boquinha de uma boquinha que não se faz. Então, nós falamos de uma boquinha, Prazer em que a gente não tem nada, porque a gente tem tão avaliado o que antes do mundo é a maneira de fazer isso, e isso foi um pouco mais fácil de fazer isso. É assim que eu vou falar o nome do gê gê o remix da gê. Se lhe isso não, está aqui no chumbo e o meu cabelo. Nós vamos falar de um jovem para falar, mas o que a gente vê na minha mãe. O que é o que é que eu quero dizer? Você tem que dizer aqui no nome da a minha mãe, nome da minha mãe e minha mãe, tem que esquecer de colocar uma dica nela, e se negrar. os pacientes vão ser capazes de enxergar o sentimento. O meu Deus é um problema, que isso vai ser capaz de fazer, e depois de fazer isso, vocês pensam assim, nós vamos, mas vamos fazer o meu caso, vamos pensar em um problema de um problema com os seus amigos e não é só um problema com os outros novos examinados. Agora, vamos para vocês. Mas o que você consegue fazer? Você consegue conseguir a minha falta de vida e não conseguir perder a minha conta. E você consegue fazer isso. E se você consegue fazer isso? A galera mudou para ela, se você consegue fazer isso? E o que é isso? a menina seruto. A menina se chama de rapaz. A menina se lembra da pivão maranga ultima. Uma galera que olha na oitina, o fluxo de água, o fluxo de água, e a gente sabe que é a gata. A menina se lembra da pivão maranga ultima. A menina se lembra da pivão maranga ultima. A menina se lembra da pivão maranga ultima. Vámonos como um povo? Vámonos como um povo? Vámonos como um povo? Ele não pode ser nada? Ele não pode ser mais ou menos? Ele não pode ser mais ou menos? Nos anos ele não pode ser mais ou menos? Isso não é verdade. o que nós fazemos muito? A gente tem que pelo menos Khalil, o que nós podemos fazer isso? Nós temos que achar uma coisa de tudo o mundo. Mas nós temos que achar que nós temos que achar o que nós temos. A gente não quer dizer que nós temos uma coisa que nós temos que achar que todos nós temos que achar qualquer coisa. Nós temos que achar o que o que nós temos Eu não posso dizer que estou aqui no Rio de Janeiro. O que eu acho que é isso aqui, o que eu tenho que dizer que é o que é isso aqui. Eu tenho que dizer que estou aqui uma boa hora, não é? Isso é tudo bom. Eu tenho que dizer que estamos comendo e estou comendo na comunidade. Eu falo pelo Hormão do Japão que ele não me lembra os senhores ou os senhores Eles dizem que os senhores ativerem os jovens nos regras E os senhores se dreiam uma vez desculpa Os senhores falavam que isso se há mais grandes Muitos, eles estão criando como um palco a quem mora é uma boca ali em dorme. A MEPA MEPA HAN DIBIGO MEI Contableça, que está em torno de uma grande dedicação. E a BGF, que está em torno a genteca, que está em torno a sua vida, que está em torno a genteca, que entra em torno a vida ali porque a gente passou a dar uma alça. Não esperei que ser em torno. Mesmouto, é o nome do Criado. Não tem nada. Las muitas coisas não interessam. Mas o nome da tira, a tira, a tira, a tira e a tira. Não tem nada para você. Não tem nada para você. eu sou um plano, no dia em que com uma orientação de publicidade. Então, vocês sabem, ou não podem sentir que eu havia uma orientação, e o papel que eu dava. Mas uma luta que eu faço então é que eu vou falar sobre o atuante da sociedade, como se fosse agora. Olha, eu tenho que falar sobre o que eu vou falar com a orientação de publicidade, Então, o que você está fazendo, você está fazendo essa música?